Vamos voltar aqui com as ocorrências das últimas 48 horas, aqui no nosso Pulseira de Prata, porque olha, presta atenção, o Alfredo vai contar detalhes desse caso, presta atenção, o idoso, 67 anos, ele foi agredido e ameaçado, sabe por quem? Por quem deveria estar cuidando, quem deveria estar ali protegendo. A sobrinha e o filho dela, isso aconteceu no final de semana, e aí esse idoso acabou denunciando esse caso também na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. E para o delegado, né, Alfredo, o que ele contou sobre esse desentendimento entre a sobrinha e o filho dessa sobrinha, porque, pelo amor de Deus, é um idoso, né, um idoso, a gente tem que proteger aí o idoso, e essa sobrinha acabou aí ameaçando e agredindo esse idoso, Alfredo, conta detalhes disso pra gente. Albert, 67 anos, tem esse idoso, ele teria ido à casa da irmã, no bairro Jardim Alvorada, na rua Michel Tomé, quando estava ali conversando com a irmã e chegou a filha dessa mulher, a sobrinha, uma mulher de 57 anos que teria passado a acusar o tio de roubo, acusando ele, chamando de ser ladrão, que estava querendo roubar a própria irmã, e houve um desentendimento, um bate-boca ali entre tio e sobrinha. Durante esse desentendimento, o filho da mulher de 57 anos, um homem de 31, partiu pra cima do tio-avô e começou ali a tentar fazer ali o esganamento desse idoso. Agressão essa que só cessou com o pai do agressor, separando a briga. Durante aí essa tentativa de agressão a esse idoso de 67 anos, o mesmo acabou sofrendo escoriações nos braços e acabou reclamando do que estava acontecendo. Para o tio-avô, o homem de 31 anos disse que, para matá-lo, era dois palitos, não precisava nem ligar pra ninguém. O mesmo se sentindo ameaçado procurou ontem a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde registrou o boletim de ocorrência por injúria, calúnia, difamação e também por lesão corporal. O caso vai ser investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, já que o mesmo, além de ter sido agredido, foi ameaçado e foi, segundo ele, acusado, erroneamente, de estar roubando a própria irmã. Caso esse que vai ser investigado e somente o inquérito policial, após ouvir todos os lados e fazer o trabalho investigativo, vai poder apontar o que de fato aconteceu pra essa família entrar nesse pé de briga. Albert. Obrigado.